Olá, meu canal Dialect Nerd, aqui Bruno, e hoje venho falar das minhas recentes leituras. Ora, é isso mesmo, venho aqui falar-te então das minhas leituras mais recentes. Vou utilizar aqui como cábula o aplicativo da Goodreads, em que eu tenho aqui tudo apontado. Isto realmente, eu falo sempre deste aplicativo, porque realmente é uma forma fácil, tu catalogares tantas coisas que tens, mas neste caso eu utilizo mais, não tanto para isso, mas sim para as coisas que eu leio. Vou falar apenas aqui de forma muito sucinta do que tenho estado então a ler neste ano. Eu vou começar então com Arlene, eu já trouxe aqui num vídeo de aquisições e já falei um bocadinho sobre isso, e não me vou alongar muito em relação a Arlene, exatamente porque é uma obra que tem um traço fantástico. Ele é deste artista croata, vai ser complicado, Stepan Sejik, ou coisa que o valha, Stepan Sejik, não sei se é assim, certamente não será assim que se diz. E li esta edição da Black Label Arlene, ele tem um traço simplesmente fenomenal. Só, como eu disse na altura, só pelo traço vale a pena a aquisição. Fala, no fundo, a psiquiatra Arlene Quinzel e então o primeiro encontro com o Joker e por aí, como é que era a ligação entre os dois. Eu gostei, gostei mais do traço, por assim dizer, gostei mais do traço do que gostei propriamente da história. O traço é simplesmente fenomenal, como eu já disse. A nível da história, para já é uma história que é complicada de estar a contar. Porquê? Porque a noção em si já é difícil, já a coloca ali um bocadinho. É difícil de aceitar como é que uma psiquiatra com um perfil psicológico 5 estrelas, como é que iria se envolver ou apaixonar ou deixar ludibriar por um personagem como o Joker. Só que realmente ele aqui, para tentar convencer-te de que realmente isso seria possível, ele coloca aqui um Joker um bocadinho diferente. Ele romantiza aqui um bocadinho um Joker mais género Brad Pitt. A própria aparência dele é mais cativante. A própria forma como ele lida com ela é de forma mais galanteia, mais galanteadora. Ele é mais afável. Ele é de maneira de... Encanta, de certa maneira. O que faz com que não seja propriamente aquele Joker clássico que tu estás habituado e aí podes estranhar. Não foi tanto por aí. Eu achei o envolvimento interessante. A parte final não dá grande justificativa para ela realmente dar aquele passo de uma psicóloga, lá está, como eu estava a dizer, íntegra para uma louca assassina. Mas, de qualquer das formas, vale a pena pela viagem, pelo traço, simplesmente brutal. Vou continuar então e passei para Absolute Swamp Thing de Alan Moore, o volume número 1. O Absolute, do primeiro volume, que está estipulado que vai sair em 3 volumes. Este é o primeiro. Eu gostei, mas eu acho que fui demasiado envolvido pelo hype. Eu ainda não tinha lido. Isto é antigo, não é? Não é nada muito recente. É um clássico. Uma parte das pessoas já leu. Eu ainda não tinha lido. E eu acho que, se calhar, fui prejudicado pelo excesso de hype. Não é que eu não tenha gostado. Eu gostei, mas eu estava à espera de ficar completamente estarecido com a obra. E, se calhar, cada página, cada número que eu lia, eu estava à espera de receber esse impacto. E ele acabou por não ouvir. Mas, de qualquer forma, isso é apenas o primeiro volume. Isto ainda se vai desenvolver em mais cerca de 800 páginas, se não me engano. Como tal, eu não desisti desse impacto. Tenho a dizer que esta versão é a versão que foi remasterizada às cores e foi recolorida e por aí fora. Eu gosto das cores vivas. Eu também acabei por ver as cores anteriores mais esbatidas, mais cores da época. Na altura não dava para fazer as coisas que dá para fazer agora. Com o digital e com... Antes havia mais limitações. Mesmo as gráficas e tudo, as cores e tudo, havia mais limitações. Então, é mais esbatido e mais... Se calhar é mais... Eu percebo as pessoas que fiquem mais fascinadas pelo clássico. Mas, já porque a gente fica fascinado pela melancolia e pelo saudosismo do que era o clássico dos clássicos. Então, ficamos sempre um bocado agarrados a isso. Eu, como não li nessa altura, essa instituição acaba por me ser indiferente. Eu acabo por apreciar as cores novas e vibrantes, acho. Mas, percebo que não se calhar não se enquadra tanto... Como é uma história mais de terror, por assim dizer, mais fúnebre. Se calhar enquadrava-se melhor aquelas tonalidades. Mas, não me choca. Não é por aí que eu gostei mais ou gostei menos. O desenvolvimento é um bom desenvolvimento. Não mexe comigo tanto o twist que o Alan Moore dá no personagem do Swamp Thing como outras pessoas que conheciam a primeira origem do herói. A primeira origem. Quem conhecia, se calhar, o twist que ele dá, se calhar sente mais. Eu não senti tanto porque foi a minha primeira introdução ao personagem. Mas, sabendo de antemão como é que foi a origem principal dada e agora esta reformulação do Alan Moore, eu noto os lives de genialidade deste autor e percebo que ele, cada vez que pega num personagem... Eu faço um paralelo, por exemplo, com o Miracle Man, que ele também pegou nesse personagem que também tinha uma origem clássica. E que ele reformulou aquilo de maneira genial. E ele aqui fala da mesma maneira. Mas, vou ficar à espera do segundo e terceiro volume para me dar aquele boom que eu acabei por não sentir. De seguida, eu acabei por ler o Avengers Epic Collection nº16, que tem o nome de Undersiege, que é uma história que são 4 ou 5 números, mas que eu achei fascinante. Eles são, é composto por, e eu posso aqui explicar, é o composto por, se não me engano, Avengers 264 ou 277, e o Undersiege, se não me engano, é do 270 ou 277. E eu simplesmente sou... É mesmo a questão... Lá está. É aquilo que eu estava a falar em relação ao Absolute Swamp Thing, que eu não tenho aquela coisa de ter lido naquelas cores e, por isso, sinto que mexeram naquilo que eu já tinha pré-concebido e aquela experiência empírica que eu tinha daquelas cores e que estão a mexer naquilo que eu tinha de memória na minha infância. Aqui eu percebo a ligação, porque eu tenho ligação a esta história, que é que os Vingadores levam uma tareia dos mestres do terror, o que é que é o nome daqueles grupos de vilões, levam um espancamento, eles entram pela mansão dos Vingadores afora, dão uma tareia no Hércules, ele fica completamente combalido. Gosto imenso dessa história, desde a minha infância. Felizmente, relia agora e continuo a gostar dela. Agora, o resto do Epic Collection tem mais outras histórias e, no resto, eu divido entre normal, mediano, a muito mal. Eu já referi aqui num vídeo e volto a referir. Tem aqui um arco de histórias dos Vingadores que eu acho simplesmente pavoroso, que é uma situação em que os Vingadores estão a ser, então, perseguidos pelo governo, estão a ser acusados pelo governo por uma situação, agora também me interessa estar a alongar muito, mas estão a ser procurados pelo governo, então enviam a Irmandade Mutantos, que era aquele grupo de vilões do X-Man, meio, é assim, um grupo de vilões B, C, sei lá, do Coutinho Blob, o Pyro, o Spiral, o Mystic e por aí afora, e que faz-me imensa confessor essa história, porque eles vão perseguir os Vingadores e vencem os Vingadores sem dificuldade nenhuma. Essa Spiral, então, praticamente vence os Vingadores todos sozinha, ou seja, achei aquilo ridículo, e então achei essa história pavorosa, a própria resolução é muito esquisita, mas pronto, vale muito, vale muito, valeu a pena a leitura, muito realmente pelo arco do Under Siege, porque, de resto, não tem o mesmo interesse. Depois, continuei, li Dylan Dogg, o Imensa Deus, esta história é de Mauro Marzecelli, não sei se eu estou a dizer correto, esta edição, eu li na edição da Seita, esta história eu gostei muito. Esta história é curiosa porque é Dylan Dogg, o género de um caçador do sobrenatural, que tem um parceiro que tem uma fisionomia bastante curiosa, e então recebe, ele recebe, então, ele tem um género, ele é um detetive, não é? Então recebe no seu escritório, por assim dizer, uma personagem do seu passado, e essa personagem do seu passado faz ele passar por um sem número de situações, e que o fazem também relembrar o passado, exatamente o passado até com essa mesma personagem, que, no fundo, é uma ex-namorada dele, e há muitas coisas que vão atravessando a história é que nós notamos que é estranho. Não é só estranho para nós, porque a determinada altura fica meio paranormal, como também é estranho algumas situações para o próprio Dylan Dogg. Ele acha estranho alguns comportamentos, curiosamente até o comportamento do seu parceiro, parceiro barra mordomo, é o Jarvis ali, o Jarvis da obra. Há ali uma situação, qual é que ele acha estranho, a própria história, a determinada altura, a partir do meio, começa a ficar meio paranormal, começa a ter muitas visões do passado e por aí afora, e eu vou ser sincero, eu estava a ler e eu estava a ficar também meio confuso, foi a minha introdução ao personagem de Dylan Dogg, e eu estava a dizer assim, isto assim não estou a achar muita piada, mas no fim dá um twist, dá um back, pronto, passou logo de nota 2,5, 3, para logo nota 4, foi logo para tipo, não, muito bom, muito bom, gostei imenso, tem um twist forte, tem uma mensagem interessante, não é se calhar, por aquilo que ele me deu a entender, e por aquilo que me falaram, pessoas que costumam ler Dylan Dogg, não é o clássico, história de Dylan Dogg, no sentido de ser muito supernatural, de caçar, sei lá, caçar, caçar determinado monstro, ou fantasmas, ou não sei o quê, não, é se calhar um bocadinho fora, daquilo que é o mais habitual, das histórias de Dylan Dogg, mas, foi minha introdução, e que introdução, muito, muito bom, aconselho mesmo bastante, de seguida, como gostei tanto, li Dylan Dogg, Trevas Profundas, também da Seita, aqui já, de Dário Argento, aqui sim, já uma história mais sobrenatural, em que mete também, uma personagem, feminina, mete uma história, de um mundo, que leva aqui, um bocado, um passeio, no mundo sadomasoquista, e por aí a fora, ele é envolvido, também nisto, e no fascínio, por uma dessas, personagens, numa dessas, sadomasos, há um crime, e ele tem que, perceber o que é que se passou, pronto, e depois entra aqui, o sobrenatural, aqui entra com mais força, esta história, também é interessante, é cativante, ficas envolvido, e tentas querer perceber, o que é que aconteceu, e não aconteceu, e como é que, como é que se vai desenrolar aquilo, não me fascinou, tanto como a outra, a outra realmente, acho que me deu, um boom a sério, mas, também aconselho, a ler esta história, de seguida, passei para, o melhor, uma história do melhor, criador da história, da banda desenhada, Tom King, eu queria dizer isto, e eu estava a fazer força, para não me rir, mas, não consegui, não tenho nada, não tenho nada contra o Tom King, eu estou a brincar, com a situação, de estar toda a gente a molhar, no Tom King, e eu estou a brincar com isso, o Tom King, tem coisas boas, como tem coisas más, na minha ótica, como qualquer um outro, que foi Superman, Up in the Sky, do Tom King, aqui o Tom King, é um género, o super-homem, há uma criança, que está desaparecida, e o super-homem, tem que ir encontrá-la, só que ela, supostamente, está nas mãos, de uns seres alienígenas, que ele, que não deixaram rastro, e então, o super-homem, tem que ir à procura dele, e não pode deixar-se, não pode ficar sem encontrar essa criança, porque, no fundo, é o que o super-homem é, para ele, tanto importa salvar, um milhão de vidas, como uma vida, qualquer vida, para ele importa, pronto, é uma história, que o Tom King, quer passar uma mensagem, de qual é a verdadeira natureza, do super-homem, aquela luz, aquela humanidade, ele tenta mostrar, que o super-homem é mais humano, se for preciso que o próprio ser humano, apesar de ser um alien, que a humanidade não está, onde tu nasceste, mas sim, no teu coração, pronto, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem, para quem conhece o Tom King, não é bem uma mensagem, é a Tom King, normalmente ele é mais depressivo, nas histórias dele, por isso esta é uma visão interessante, e pronto, e ele passa aqui um bocadinho, como se calhar, na história do Grant Morrison, do All-Star Superman, ele aqui também passa um género, das várias provações, aqueles, os trabalhos de Hércules, e por aí fora, que também foi utilizado muito, na obra de Grant Morrison, aqui ele também utiliza o mesmo sistema, em que cada capítulo, é uma provação, que ele tem que suportar, de várias situações, que eu achei curioso, gostei, não fiquei super fascinado, mas gostei da visão do Tom King, e da visão de esperança, que ele dá ao super-homem, e da abnegação, e de mostrar que não é só, ele não, o super-homem, muitas vezes diz que o super-homem é corajoso, porque também tem os poderes, ele é invulnerável, nada lhe pode acontecer, e ele aqui, às vezes passa por situações, em que ele está muito vulnerável, todas as provações, ele está vulnerável, e ele mesmo assim, não tendo, normalmente, ele tem sempre a vantagem no confronto, nestas situações, muitas vezes, não tem a vantagem, e mesmo assim, ele continua com a mesma dinâmica, com a mesma mentalidade, e com a mesma abnegação, na tentativa de fazer o que ele acha que é o correto. Tem aqui uma situação que eu acho curiosa, e aqui é um pequeno parênteses, em que um personagem, faz-lhe várias perguntas, da situação dele, e há aqui uma curiosidade, que ele pergunta, porque é que entra uma luta, entre ele e o Batman, quem é que venceria, e ele diz sempre, porque é o Batman, e ele, mas como é que é possível, tu és mais poderoso, é o Batman, é o Batman, é o Batman, ele não sai de ser o Batman, mas como é que é o Batman, e ele finalmente diz, porque é mais importante para ele vencer, do que para mim, e pronto, é interessante, esta visão que o Tom King colocou, deste confronto, destes dois personagens, eu acho realmente, que uma luta, uma luta do super-homem, contra o Batman, acho que é totalmente injusta, apesar de algumas das vezes, o Batman ter vencido, acho que é um bocadinho, puxar pelo roteirismo, e isto é um super-deus, não é? É um super-deus, contra um ser humano, mas eu não quero estar, achei curioso esta situação, e frisei, continuei, continuei com, Injustice vs Masters of the Universe, de Tim Silley, epá, achei super-divertido, obviamente que isto é, e man remete à infância, pura e simplesmente, pura e simplesmente, nostalgia pura e dura, completamente, gostei imenso, super-divertido, obviamente que é confronto, Injustice, também o universo Injustice, eu acho muito interessante, não gostei do final de Injustice, mas o universo em si, é muito interessante, e aqui o confronto, entre os dois universos, achei super-super-super-divertido, gostei mais, sou sincero, gostei mais do que achei, queria gostar, é confrontos, é vilões do universo a passar para o outro, neste caso, temos os vilões clássicos, o Skeletor, no caso o Iman, e no universo DC, foram buscar o Darkseid, como a figura máxima do grande vilão, do universo DC, e está, está um confronto interessantíssimo, não se conibe de mostrar confrontação entre os heróis e entre os vilões, ou seja, tem luta entre o Iman e o super-homem, tem luta do Iman com outros personagens, tem o Iman contra o Darkseid, tem o super-homem com o Skeletor, tem aqui, isto é super, super divertido, muito engraçado, não é cá, não é nenhum mouse, não é, mas é divertimento puro. De seguida, comecei o run dos Avengers, Avengers de Kurt Busiek, li o primeiro volume, aqueles encadernados grossinhos, que trazem cerca de 300, 400 páginas, comecei então a leitura, que traz mais ou menos os primeiros 11 números, mais uns anuais, e depois mais uns outros números de outros heróis, traz aqui tudo compilado, são realmente 400 páginas, mais coisa, menos coisa, eu gostei desta nova roupagem, o que me cativa ainda muito nesta história, é o traço de Josh Pérez, realmente ele tem um traço muito bom, e principalmente o que me agrada mais no traço de Josh Pérez, não é só ele ter aquele traço clássico que eu gosto imenso, como John Burnley e por aí fora, mas é que ele dá características muito específicas às feições, ele dá sempre feições muito diferenciadas, faz muito trajeito, muito forte na faça, além de descrever, além de conseguir fazer painéis com 400 personagens, todos eles, lá com uma facilidade tremenda, ele tem realmente, é um artista de mão cheia, gosto da história, não acho que seja o melhor arco que eu já li dos Vingadores, acho que o arco de histórias é divertido, nada de super fascinante, mas acho que é, para um leitor de Vingadores, é possivelmente um must have. Continuando por aí, vamos passar para Lee Green Lantern, do Jeff Jones, o ónibus número 1, o primeiro ónibus, então, do Rand Jeff Jones, à frente do Lanterna Verde, estamos aqui a falar, de um ónibus de mil, e troca ao passo, 1232 páginas, em que temos aqui, 25 números, mais uma catrefada de spin-offs, e mais uma data, tem um 100 números, cerca de quase 40, 40 números, aqui neste primeiro volume. Esta reintrodução, esta nova roupagem, dada aqui ao Al Jordan, é interessante, gosto, cativou-me, gosto da visão do Jeff Jones, praticamente tudo que o Jeff Jones faz, eu gosto, não vou dizer que amo, mas, ele faz, como se diz, um feijão com arroz, um entretenimento, muito bom, muito bom, ele é muito bom a fazer entretenimento, não faz nenhum, não faz um Watchman, aliás, fez, fez um Watchman, mas, pronto, não faz um, não tem, assim, uma coisa, do outro mundo, é pá, mas, se queremos ler uma história, que entretém, divertida, Jeff Jones é garantido, Jeff Jones dá-te isso. Neste arco, o que eu tenho a destacar, é que, apesar das histórias, sendo todas muito interessantes, a reformulação que ele faz ao personagem, ele tem aqui um confronto com o Batman, engraçado, em que ele, no fundo, este primeiro ónibus, é ele, a limar algumas arestas, que ficaram, da cronologia para trás, dos outros autores que vieram, desde a situação toda clássica, daquela loucura que ele teve, quando virou o Paralaxe, e por aí a fora, tudo isto é aqui, o Jeff Jones passa aqui, uma data dos primeiros, não sei quantos números, a limar toda esta situação, as ligações que ele tinha com outros heróis, e por aí a fora, alguns vilões que aparecem também, com situações pendentes, por aí a fora, mas o que eu destaco aqui, principalmente neste ónibus, é a Guerra Sinestro, é, essa, para mim, é que destaca-se, ao ponto de eu, ao ler isto tudo, para mim, o que fica mais na retina é exatamente, esse conjunto de histórias, em que tem a Guerra Sinestro, é aquilo que mais destaca, ao ponto de eu dizer que, se tu não quiseres ter o ónibus, e tiveres mais facilidade em adquirir o Absolute, Sinestro, Corp Wars, se não me engano, acho que é Sinestro Corp Wars, se não me engano, acho que é esse o nome, se tiveres mais facilidade, apesar de que está fora de catálogo, e este está disponível, mas se tiveres esse, eu se tivesse só esse arco, eu não sei se substituiria por o ónibus, porque eu acho que o resto das histórias, apesar de serem interessantes, o foco, o que sobressai mesmo, que aquilo que eu acho que é indispensável, é esse arco de história. E para terminar, li Saga Volume 9, que é o último volume de saga, de Brian Kivogner, que supostamente ia ter só um hiato de um ano, mas acho que já vai em dois, e se calhar não vai tão cedo, não vai tão cedo voltar, não há aqui notícias de ele ter começado a fazer muita coisa em relação a isso, e para mim, neste caso, é um ponto final em saga. É um ponto final em saga, porque eu já andava, a saga, para mim, a partir do terceiro e quarto volume, levou ali uma mudança, tanto que foi a partir daí que houve um pulo para a frente, passaram X anos, agora não me recordo a quantos anos passou, foi um pulo, a miudinha envelheceu, e uma data de personagens mudaram, deram uma volta. E eu não me agradou, já logo desde o início, essa mudança que foi dada. Por exemplo, houve um vilão que eu estava a gostar imenso, que passou a bonzinho, houve um vilão que eu também estava, outro vilão, que não era vilão, que estava numa zona cinzenta, que perdeu determinadas características, que eu estava a gostar bastante, e para mim foi perdendo um bocado, as histórias foram perdendo um bocado o impacto, porque lá está, um herói é tão bom quanto o seu vilão, e acho que foram perdendo ali um bocado, para mim foi perdendo um bocado o fulgor, e porque é que eu digo que este para mim é o ponto final, porque, para quem já leu, e eu não vou dar spoilers em relação a isso, o final deste, ele fez questão disso, o Brian Kivogan já tinha isto tudo estipulado, o final deste volume, é um final para tu ficares, tipo, cinco dias sem dormir, é um soco no estômago, é uma facada no peito, é tudo e mais há uma coisa, para quem é fã, e eu não senti rigorosamente nada, o que me fez perceber que eu já estou um bocado, se calhar, saturado os personagens, ao ponto de não ficar envolvido o suficiente, para ter sentido o que o criador queria que eu sentisse, como tal, para mim, não quer dizer que no futuro não venham a sair, então, as continuações, e que eu não dei uma molha dela, mas para mim, parei a coleção, para mim, parei a coleção de saga, neste nono volume. E pronto, estas foram as minhas leituras mais recentes, deixa aqui nos comentários, se tu já leste o que é que achaste, não achaste, e se gostaste deste vídeo, subscreve o canal, partilha, comenta, dá like, segue os links do canal, para dar-os aquela força no canal, a crescer cada vez mais. Até mais.